O Dia Mundial da Juventude está cada vez mais próximo, de tal forma que os jovens saem às ruas para atrair e incentivar outros jovens da sua própria cidade. E agora, a cidade anfitriã espera por ti. Segue-me. Imensos jovens voluntários abdicaram dos seus fins de semana para evangelizar e promover o grande evento que se aproxima. Há muito interesse e excitação. Dizem, deixe-me a ver isto, passa-me aquilo, o que é que se passa, explica-me. Por isso, tem sido dos meus melhores dias. Já ouviram falar, mas não sabem os detalhes. Dizem, oh, como é que eu posso participar, como colaborar. Hoje mesmo encontramos mais alguns voluntários. Portanto, até ao último minuto, perguntarão, o que é que eu posso fazer, como posso-me ajudar. Ou seja, ouviram falar disto, mas querem mais detalhes. E estão mesmo à procura de mais informação. Por tudo isto, tem sido um dia excelente. É fantástico. Viva o DMJ! Durante o Dia Mundial da Juventude, haverá 250 mil pessoas a celebrar a festa. Por isso, tu devias vir também, porque será a melhor festa de sempre. Eu vim da França para colaborar com o evento, porque participei em uma colónia e foi espetacular. Por isso, tu devias de vir também. Estamos procurando aquelas pessoas que talvez ainda não ouviram falar disto. E se ouviram falar, damos mais informação. Estamos espalhando a notícia. O evento de Sydney será uma das melhores coisas de sempre. E estamos entusiasmados em assegurar que tudo funcione bem.